Morena linda A tua carta que eu a recebia E o retratinho no envelope aéreo Gostei demais da caligrafia A tua letra me formou mistério Naquela carta eu fiz o romance Dizendo assim com muito critério Que se o velho nos for mais touro Mas nosso namoro nós devemos a sério Cantar pra ti Morena é preciso És a rainha desta redondeza Dizem que eu sou o rei do improviso Pra fazer verso eu faço proeza É muito fã dessas minhas rimas E admira o dom de natureza Pra fazer verso eu sou o galão Mas também sou fã da tua beleza A tua carta o encontro me afronta Minha morena isto nem se fala Todo é sopapo e faca de ponta Pra conquistar mulher da tua iguala Quando tiver um baile por aí Eu chego lá e nem que corra bala Embora corra um milhão de perigo Vou dançar contigo balançando bala Eu chego lá e já boto uma isca Passo dois versos e já sei que tu vem Se por acaso eu tô formei a risca De orgulhar da beleza que tem Eu tenho um laço de quatorze braços Que por enquanto não lacei ninguém Agarro ele, insire o meu cavalo E vou dar um piado em você, meu bem Agarro ele, insire o meu cavalo E vou dar um piado em você, meu bem